M.K. não para A gente está aqui para levar alguma coisa da parte de Deus E eu espero que Deus use vocês poderosamente Que vocês se divirtam Porque a gente está se divertindo muito A gente está muito feliz que estão aí Muito obrigada, tá? E essa noite nós queremos que tudo volte para ti como glória para o teu nome Através das ondas do rádio Através da internet Alcança mentes e corações Que só o Senhor pode tocar Usa a doutora Rosana, Suzana, Jennifer A cada um de nós, Maiara, mim Cada um que está aqui envolvido nesta noite Para o louvor da tua glória Para que o Senhor seja glorificado E mulheres transformadas Homens, famílias, crianças, jovens Para que te conheçam ainda mais Em nome de Jesus, amém 3, 2, 1, no ar Elas são corajosas São determinadas Elas são influenciadoras E também são muito conscientes Do papel que elas têm neste tempo Como mulheres de Deus Que privilégio poder estar aqui Fazendo parte desta mesa E eu tenho certeza que será Um tempo muito precioso Onde nós vamos compartilhar Daquilo que temos aprendido com Deus na jornada E que vai abençoar você Nós estamos em construção E daqui até o céu Nós temos muito a compartilhar juntos E essa mesa vai ser isso Vai ser compartilhada A nossa jornada com Cristo Porque às vezes a maior vitória Da sua vida É estender a sua mão para o próximo É você guardar a sua dor no bolso E dizer assim Tá doendo em mim Mas eu posso ainda te abraçar Eu ainda posso estender a mão Eu ainda posso orar por você Gente, eu estou muito feliz De estar aqui hoje Conhecer todas essas pessoas maravilhosas Estou me sentindo em casa Me sentindo em paz Alegre Parece que eu já conheço todo mundo Há muito tempo E eu agradeço a Deus A oportunidade de estar aqui A gente está encontrando a minha amiga Mojana Que é uma mãe de saudade Esse encontro que Deus, né Ele marcou nesse dia Para a gente estar aqui Nesse dia especial Dia das mulheres Então é um privilégio poder estar aqui Estou amando, estou amando Estou ansiosa para começar logo Eu sentia que eu estava em coma E que a tiazinha vivia a minha vida E eu não conseguia ter alegria nisso Eu lembro do dinheiro Era bom Eu tinha tudo Eu tinha motorista Tessuras Eu tinha apartamentos maravilhosos Comprei minhas coisas Mudei minha família Tirei minha família Ajudava-me Com muitas coisas Muitas questões Da família Mas eu não tinha alegria Muito feliz por poder participar do Pleno Cast 93 Vamos conversar sobre o universo feminino Claro, quando a gente fala de universo feminino Estamos falando de ser humano Porque mulher está na vida de todos nós E também somos nós E também somos nós quem envolvemos com as demandas do dia a dia Cuidamos das pessoas E somos muito felizes pela oportunidade de vivermos em coletividade Então eu tenho muita expectativa Porque os assuntos desta noite prometem para a sua vida É Jesus quem devolve na vida Dua maneira do que estava Ele criou e devolveu a vida Sim E isso é lindo E por causa disso Eu preciso receber essa entrevista de hoje Só assim Só assim Eu preciso receber essa entrevista de hoje 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 Eu preciso receber essa entrevista de hoje